Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Flávia aqui do nosso canal Flávia Amor e hoje eu vou trazer esse perfume aqui, lançamento da Marrogani pra vocês ou Marrogani, como vocês preferirem, tá? Marrogani, né? Deixa eu falar assim, então, Marrogani é o Design Woman, tem também a versão masculina que é do frasco azul, tá? mas hoje eu vou falar dessa versão aqui, mas eu vou dar meu palpite da masculina também porque eu cheguei a experimentar na loja, tá? Mas eu não tive muito contato igual esse aqui, tá? Esse aqui eu experimentei bem pra falar pra vocês aqui o que eu achei com a minha opinião sincera como sempre, tá, pessoal? E se vocês gostam dos meus vídeos, já é daquela turma que deixa o like no início já deixa aí pra ajudar na divulgação do nosso canal, tá? Que é nosso, né? E também aproveita e se inscreva aqui nesse botãozinho escrito inscreva-se pra você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal de profumaria e dicas em geral de beleza e tudo mais, tá bom? Então, vamos começar primeiro, né? Com essa caixa Antes disso, pessoal, eu tenho um grupo também de desapegos de perfumes eu vou deixar aqui pra vocês o link, tudo aqui embaixo, tá, pessoal? Assim, pra quem não tem como vender um perfume pra fora, sabe? Então, quem quer trocar, quem não gosta, não aguenta mais ver aquele perfume lá no seu guarda-roupa eu fiz um grupo aí pra vocês fazerem suas troquinhas, suas vendas, né? Então, é só pedir pra adicionar lá, tá? O grupo Perfumes com Amor Bom, então vamos começar, né? Então, vamos começar com essa caixinha que foi inspirada nas luzes das grandes cidades Ele tem um design aqui bem metropolitano, né? Com essas formas geométricas e tudo mais com essa cor pink, né? Que é bem chamativa que eu gostei também bastante dessa cor aqui e principalmente desse degradê aqui do frasco, né? Que começa do mais escuro para o mais claro, tá? Nesse tom pink aqui, bem cheguei Mas até com o frasco eu achei, além de meio monocromático, né? Que não tem muito frufru nem nada até que é um frasco bem moderno, tá? Tem essa tampa aqui dourada, com borrifador também Dourada, 100ml, acho que eu já falei pra vocês, né? E com um precinho maravilhoso R$69,90, acho que deve estar esse preço ainda nas lojas da Marrogani Eu comprei na loja também esse aqui, lá do shopping Assim, quando eu vi lá esse frasco Esse, mas o azulzinho assim A vendedora quis me empurrar o azul também Mas aí eu experimentei Depois eu vou falar pra vocês o que eu achei E aí, esse aqui eu experimentei na fita Infelizmente, lá na loja Daí acabei levando Então, ó, aconselho vocês a não experimentarem perfume nenhum na fita, viu, pessoal? Sempre na pele, porque ele modifica completamente, tá? Então, esse é um perfume, pessoal Que ele abre com notas Nossa, ele Ele abre com notas de Rui Barbo Mandarina Avelã Avelã é muito bom, né? Mas só que engana um pouco aí E a flor de laranjeira, tá? Então, ele tem uma saída mais cítrica Mas com aquele gourmandzinho ali da Avelã, né? Que dá um cheirinho meio de Nutella Logo na saída, mas eu só sinto isso na fita, tá? Porque na pele ele muda muito E as notas verdes também, que eu amo Então, eu achei que fosse um algum gourmand bem diferentão Sabe? Diferentão de tudo, assim Até os perfumes importados, né? Mas Marrocanis, você sabe que é nacional E eles sempre estão aí, né? Se inspirando nos perfumes mais vendidos Isso é muito ruim, né? Porque a Marrocanis é uma empresa, assim Que tem muitas essências, né? Assim, os perfumes deles são bem famosos Por terem alta fixação na pele Mas, não sei Parece que tudo se copia, né? Nada mais se cria Então, aí, assim que ele vai evoluindo Ele tem acordes marinhos, né? Acordes, assim, que lembra Cheiro de mar Cheiro de marizia, né? Que já dá uma salgada aqui nessa fragrância Ele tem também acordes de flores brancas Jasmin Ele fica, assim, com o meio floral Ao mesmo tempo, o meio marinho, né? Marinho, marítimo Com esses acordes marinhos, tá? E aí, o fundo é baunilha e musk Então, pessoal O que que acontece, né? Essas notas, assim, eles só enganam um pouco Porque, se você for ver a escala Tipo, notas cíntricas no topo Notas no meio Notas marinhas, né? Com a flor de laranjeira Com o jasmin E daí, o fundo, o musk baunilha Baunilha com marinho, com sal Dá o quê? Baunilha salgada E aí, ou seja Ele na minha pele Quando ele evolui Ele fica o Olympia Por completo, sabe? Você sente o Olympia, assim Parece que eu borrifie Esse perfume na minha pele, sabe? E aí, eu comecei a achar Que era só no nariz Falei, não Não é possível Que esse perfume Aparecer com o Olympia Do Paco Rabanne Aí, depois Eu fui trabalhar com esse perfume, né? Porque eu sou assim Eu vou testando Várias vezes, né? Pra ver se é isso mesmo E daí, uma moça chegou em mim Ela tem o Olympia Essa moça Ela falou Nossa, Flávia Esse perfume eu tenho em casa Ele é bem conhecido, né? Eu falei Sim Ela falou assim Mas só que eu não tô lembrando O nome dele Eu falei Ah, tá Eu já sei Por acaso é o Olympia Do Paco Rabanne? Ela falou Ah, esse mesmo É muito parecido Não é ele Não que você tá usando? Eu falei Não É o da Marroquane Então, pessoal Pra quem não tem como investir No Olympia do Paco Rabanne Esse aqui É um ótimo Uma ótima economia, né? Porque ele é 69,90 Esse aí, o Olympia Tá mais ou menos Uns 400 reais Um frasco grande, né? Ou 300 e pouco Onde vocês conseguiram comprar Mas só que é um perfume caro Não é um perfume barato, tá? E aqui por 100ml Vocês vão levar Com o precinho aqui, né? Pessoal E aí, eu falei assim Eu fiquei meio decepcionada, sabe? Eu como eu sou bem sincera Pra vocês aqui Eu fiquei Não porque eu não gosto Do Olympia do Paco Rabanne, né? Né? Tô que eu tenho a versão Intense Que é um dos perfumes Que eu mais gosto, tá, pessoal? Mas só que a versão O de Parfum É um que eu não sou muito chegada Tipo, inclusive Até desapeguei do meu Porque eu não tava usando ele E aí, agora Eu comprei esse parecido Sem querer, né? Então, assim Pra quem ama O Olympia do Paco Rabanne Ó Esse aqui, show, tá? Mas só que Eu esperava algo diferente, né? Sei lá Esperava algum Gourmand Diferentão Aí e tal Mas fazer o quê? Tá aqui Bem parecido A versão masculina dele, pessoal Me lembrou Aquele Ele vai na pegada Na vibe aí Daquele caiaque aero Sabe? É da Natura Que tem aquela nota Que tem aquela nota de calone Meio evidente Porque ele também tem Os acordes marinhos, né? Então, misturando com as notas Que tem, assim Que dá um cheiro De perfume masculino Nele Ficou com esse cheiro Meio de calone Daí eu não gostei tanto, não Tá? Então, eu fujo desses perfumes aí Que tem muito acordes marinhos, sabe? Que tem essa mistura de salgado aí Em perfume masculino Agora, em feminino Eu já acho interessante Mas só que Dependendo da composição Pessoal Acaba enjoando, né? Porque aquele mesmo Mesmo baunilha Com, sei lá Não dá pra misturar outras notas aí Pra ficar mais diferentão, né? Igual fez o Thierry Mugler Com o Humanity Que colocou caviar Colocou figo Eu sei que não ficou Assim Algumas pessoas odiaram Nessa combinação Mas ficou diferente Ficou exótica, né? Agora, esse aqui Né? Assim Agora, pra quem não conhece O Olympia do Paco Rabanne Pode ser que goste desse perfume, tá? Mas eu aconselho experimentar na pele Lá na loja Antes de comprar Tá bom? Eu fui meio assim Sabe? Eu já fui logo comprando Porque eu fui pelo preço também E também pra trazer resenha pra vocês Aqui também no canal, né? Às vezes eu faço isso Mas Isso serve aí pra vocês Uma dica aí De experiência, né? Que às vezes a gente Vai lá e compra no impulso E não é aquele perfume esperado Então é por isso que tem aí Os grupos, né? Tem meu grupo também Que eu fiz aí Sobre trocas e vendas E tudo mais, né? Pra vocês poderem trocar Seus perfumes Depois que vocês abriram, né? A loja já não troca Inclusive, ó Eu tampei aqui E já desrosqueou aqui, ó Tá vazando Eu não sabia que era tão fácil Abrir isso aqui Mas se você fechar bem, ó Ele fica bonitinho Descobri agora aqui Falando com vocês, tá? Eu nem sabia que abria tão fácil assim Agora eu vou ficar com esse cheiro aqui A noite inteira Até que não Cheiro ruim não, tá, pessoal? Um cheiro gostoso Mas Bom Vamos falar agora Sobre a condição e fixação, né? Já que eu tô falando aqui Que eu vou ficar com o cheiro o dia inteiro Eu testei esse perfume E assim Na minha pele Ele teve uma boa duração, tá bom? Ele é um eau de toalé Del Parfum, né? Não, ele é del Parfum Desodorante com lona Tá falando aqui Mas ele durou na minha pele Como se fosse um eau de toalé Tá? Ele durou umas seis horas Né? Eu creio que o Olympia Também durou mais ou menos isso Na minha pele Olha que o Olympia É eau de parfum, viu? E ele também exala bem Nas primeiras horas Exalou umas duas horas Né? Então, tipo, todo mundo que passava por perto de mim Sentia o cheiro Sabe? Então, é um perfume que vai agradar Aí a maioria das pessoas, né? Porque é um perfume Ao mesmo tempo que ele é um Um florental Musky, né? Ele é um perfume que chama atenção, tá? Assim, pra quem quer ir pra uma Alguma festa, né? Um happy hour Lembra passeios em shoppings, né? Lembra essa mulher moderna aí De hoje em dia Que quer um perfume gostoso Na pele Ao mesmo tempo marcante, né? Então, é esse aqui O design da Mahogany Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui Com a resenha desse belo perfume Tá? E daí, quem sabe, né? Eu faço um desapeguinho pra vocês aí Então, já vão se inscrevendo Aqui no canal, tá? Que aí vai ter novidades aí Bem legais pra vocês Tá bom? Um super beijo A todos Até os próximos vídeos Bye, bye Tchau Tchau Tchau